Vem cá, quero falar contigo Começando por me desculpar por não ter sido teu amigo Nos momentos que mais precisaste de abrigo Atenção, carinho e de um ombro amigo Consigo perceber agora que sempre estiveste comigo E que foi por nós que suportaste tudo aquilo Mesmo quando falhaste foi só por desespero Não havia maldade, tem sido amor o tempo inteiro E eu quero que saibas que sou feliz por isso E espero que saibas que estou aqui Por isso faz a tua luta Estarei aqui do teu lado Quando reinar a paz e quando ficar complicado Obrigado pelo Rashid e também pelo Ricardo O tecido, meus olhos quando não consigo ver Que o amor move montanhas, é assim que tem de ser O amor move montanhas, é assim que tem de ser Put me alive, maybe ask something Put me alive, maybe ask something Não tinha planos pra filhos, nem pra esposa, nem pra nada Quando tudo aconteceu vi minha vida complicada Gravidez indesejada, liberdade cortada Muitas vezes acreditei que era o fim da picada Não era aquilo que eu queria, agora compreendo que era o que eu precisava Mas na hora, o discernimento basa Tudo muda de lugar, a cabeça fica em brasa Era só o egoísmo porque tu também sofrias Duvido que naquela idade era isto que eu crias Mas lutaste pela vida, eu dei-te um abraço Naquela hora percebi que nada foi por acaso Mas quase nada foi fácil e nós já não nos entendíamos Não conversávamos, não nos conhecíamos Brigas por tudo e por nada Até que um dia eu basei Peguei na prancha da vida Entrei na água e surfei As vezes procuramos longe o que já temos em mão Mas Deus escreve certo por minhas tortas Então o que se chama destino se manifestou e eu não Seria o que sou sem ter-te do meu lado Ajudando-me a vencer neste mundo atribulado E sei que a vida não é um mar de rosas, eu sei Mas contigo recebo muito mais do que dei E talvez nunca consiga retribuir Mas podes escrever, estou aqui por ti Unhas, mente e garras defendendo a matilha Por respeito e amor pela minha família Caindo e levantando, dando e apanhando Eu continuo remando com amor no comando Escravo e senhor, agora sei que enquanto Estives ao meu lado haverá paz em meu mundo Se estives ao meu lado haverá paz em meu mundo No life no name no love Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada